Quais os limites da colaboração premiada? O Instituto, que já não tinha ainda o beneplácito da orientação legal brasileira, ele caiu em cima de um processo tormentoso como a Lava Jato. Ou seja, ele não teve um período experimental de construção jurisprudencial e doutrinária no sistema brasileiro. Quando, para rescindir ou para anular um acordo que foi homologado de maneira tão simples, se faz uma verdadeira instrução criminal, alguma coisa não está bem compreendida no nosso sistema legal em relação ao Instituto, que precisa, sim, ser aperfeiçoado. Por exemplo, no momento da colaboração, o colaborador é obrigado a informar todos os fatos da investigação, ou todos os fatos da sua vida pregressa que não digam o respeito à investigação daquele ilícito ou daqueles ilícitos pelo qual ele vem respondendo. Então, é uma verdadeira, digamos, dificuldade hoje do entendimento do que seja. O que é isso? Obrigado. Obrigado.